Fala galera, tudo beleza? Vamos fazer agora um videozinho on board, um videozinho, primeira pessoa aqui do Fuscão Tá chovendinho, vamos, você vai junto comigo aqui no Fuscão na chuva, duas bombadinhas, vou ligar a meia luz do FUC e vamos lá, hoje eu até precisava abastecer, mas abastecer amanhã Vou abrir um pouquinho aqui, será que alguém vai abrir o portão para mim ali? Vamos ver, vamos ver, quero passar só em uma Quero passar só em uma, em um portão aberto aqui, vamos ver se alguém vai abrir Se ninguém abrir eu vou ali e eu mesmo abro Vamos lá, vou abrir lá então Aí o Fuscão fica na lenta? O Fuscão fica na lenta Ó, tem que passar aqui né, o Fuc é pequeno né, então tem que passar, aí ó, abre só um portão Então vamos lá Fechar o portão aqui e vamos viajar Oi seu Jean, até mais Tá ficando muito claro aqui pra ver, não é, mas vai ficar bom aqui Então é um vídeozinho on board, vamos lá galera Espero que esteja ficando bom a gravação aqui, vamos ver Então o Fuscão vai super bem, olha Fuscão na chuva, tem que tomar cuidado hein Porque o, o meu Fusca tem freio a disco na frente É um freio bom, mas ele trava as rodas Então tem que andar esperto Se acontecer alguma emergência de precisar freiar rápido Vai ter que fazer aquela, aquela manobra do ABS Sabe aquela manobra do ABS? Aperta, bomba e solta Então é isso aí ó O Fuscão, é, se você tá, se você, eu estou sozinho aqui no Fuscão Sozinho no Fuscão O Fuscão, o vidro não embaça Entra um ventinho por aqui ó Então ele não embaça Se embaçar É só passar um pano Ó, não tá chovendo tão forte Dá até pra abrir um pouquinho o vidro Vamos lá então pessoal Pessoal, vou falar com vocês aqui ó Você, me assiste no canal Você já é inscrito no meu canal? Então, muito obrigado Se você ainda não é inscrito Se inscreve, aperta o botãozinho lá Se inscrever Aí você vai me ajudar bastante a trazer conteúdos Igual esse Segundas, quartas e sextas Estou agora em eventos É, no que é possível né? Eventos Mostrando aqui o meu dia a dia Dando dicas E vamos lá Vamos agora pra São José dos Pinhais É o trajetinho que eu faço todo dia Então aí, ó O Fuscão O Fuscão 1600 Ele anda igual A um carro A um carro moderno A um carro popular Você vai andar Junto, né? Você anda junto Você anda no trânsito Você faz bonito no trânsito Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Não sei se vai aparecer aqui ó O Fuscão tem um ventilador Então eu vou ligar esse ventilador Tomara que não atrapalhe Na minha voz Agora pra ficar fresco, né? Já que estão todas as janelas fechadas O ventilador Mesmo estando lá embaixo Ele ajuda a não embaçar os vidros Vou deixar o link na descrição Sobre o O vídeo do ventilador pra vocês Então vamos lá Comenta aí o que você está achando Desse novo formato aqui De gravação aqui Onboard Em primeira pessoa aqui Porque esse é um Vários Vários vídeos que eu assisto Tem essa Esse formato de primeira pessoa Meu amigo Arthur Lá de Portugal Meu amigo Meu espectador Meu consultor Falou Andrézão Grava assim que vai ser legal Estou gravando aqui Estou gravando com o meu celular Adaptei um suporte Para o celular Estou gravando com o celular O certo é gravar com uma câmera Logo logo Uma câmera Própria Para gravações Então vamos lá Sabe o que eu falei Que quando eu estou sozinho Não embaça Está embaçando agora o vidro Eu acho que porque eu estou falando Pode ser Então se embaçar A gente já faz Eu já mostro pra vocês O que fazer Para não embaçar Quando chove um pouquinho Você pode abrir aqui Abre a ventarola Fecha o teu vidro A ventarola vai jogar O vento no vidro No para-brisas Bacana a ventarolinha Né? Ó Isso daqui Nos carros modernos Não existe Ventarolinha Pegando o vento legal ali O caminhão já entrou Na minha frente Vamos lá Bom gravar assim Fica com as duas mãos As duas mãos livres Aí as pessoas passam É que eu estou com o vidro fechado Né? Imagina as pessoas passam por mim Assim e vê Sozinho aqui no No carro aqui Falando Gesticulando Aqui para Pensar Poxa O que será que esse cara Com quem será que esse cara Está falando Né? Estou falando com você Falando para você E para mais ninguém Para você meu Querido Espectador Então deixa eu ver se eu tenho Ó Já desembaçou Aqui está um pouquinho Embaçado Deixa eu ver se eu estou Com um paninho aqui Eu dei uma arrumada Aqui no Fusca No Seno Que eu coloquei o pano Eu estou sem pano É Eu dei uma organizada Aqui Jalecão Aqui Estou sem pano Tomara que não Embasse muito Tem que sempre andar Com uma flanelinha Né? Eu estou sem a flanelinha Mas não vai embaçar Mais do que isso não Parece que eu estou com uma máscara Deixa eu ver Não, não estou Não Não tenho não Então vai assim mesmo Então galera Curitiba aqui com chuva É complicado Trânsito não anda Vou tentar dar uma jogadinha Para cá Eu já passo esse caminhão Que outrora me fechou Falei para vocês Eu deixei a minha luz ligada Aqui eu gosto de Quando está um dia mais Mais nublado assim Agora é quase 4 horas da tarde Está um pouquinho nublado Vou deixar a minha luz ligada Né? Sempre bom É sempre bom Então aqui nós estamos Na avenida Silva Jardim Curitiba Aqui nessa avenida Tem 4 pistas Mas essas 4 pistas São divididas Por um canteiro central Não sei se isso facilita Ou se isso prejudica E fica essa faixa Esses postos aqui no meio Aqui Esse canteiro aqui Será que se tivesse mais Aqui nesse canteiro Dava fazer mais 2 pistas Talvez? Será que não dava Para fazer 2 pistas aqui? Será que não seria melhor Para o trânsito? Eu acho que sim Ó Falando sobre Combustível aqui Está quase na reserva Vamos ver se ele vai mexer ali Conseguiram ver? O ponteirinho mexendo ali Então enquanto o ponteiro está mexendo Tem gasolina Dá para chegar em São José Dá para chegar em São José tranquilo Só não dá para ir trabalhar amanhã Então hoje eu vou ter que abastecer o FUC Já gravei um vídeo também Sobre Abastecimento do Fusca Que é um pouquinho diferente Tem que parar Para abrir Às vezes descer Para conferir se o Frentista fechou Já falei uma vez Que o O meu Fusca Não tem cheiro de gasolina Eu até postei um vídeo Hoje Um shortzinho Com o meu filho Assim Sobre o que falar O que não falar Quando você pegar carona de Fusca E Ele até brincou Poxa Esse cheiro de gasolina O meu Fusca Não tem cheiro de gasolina Porque ele é álcool Não É brincadeira Ele é gasolina E não tem cheiro Não volta Tem o A mangueirinha ali Do respiro Bem certinho Uma vez Eu completei o tanque ali Ele vazou um pouquinho Pela entrada Da Da boia Então eu não Não dá para completar Até Até o bico Senão Fica um cheiro de gasolina Mas no mais Não fica cheiro Aí um dia Eu fui abastecer No posto Que eu sempre abastecia Lá Saí do posto Já senti aquele cheirão De gasolina Eu falei Mas Eu sempre Colocava ali Cenzão Aí Falei Mas não pode Não completei o tanque Nada Aí parei ali Na frente Estava aberto O bocal Com a A tampinha do lado Então Às vezes O O Frentista Esquece Esqueceu Naquele caso Lá Vocês viram Que os vídeos Que eu gravo Vindo Para o meu trabalho Eu quase Não fico parado Na avenida Na avenida Na avenida das torres Lá Com o O trânsito Fluindo Aqui o trânsito Não está fluindo Choveu Curitiba Choveu É impressionante Impressionante Acho que eu vou Eu vou sair Dessa aqui Essa daqui É movimentada Vou sair Aqui Aqui já Livrou Já livrou Um pouco Tem vários caminhos Para fazer Até São José Mas o A principal Que eu uso É a avenida das torres Então eu estou Tentando Achar o caminho Mais rápido Para eu chegar Até a avenida das torres E ir para Minha casa Conferir aqui Ver se está tudo Certinho Com a Gravação Está bom Está bom Aqui pessoal Coloca nos comentários Aí Sobre esse Esse novo formato Aqui Vocês viram O suporte Que eu fiz Aqui Suporte de cabeça Né Acho que eu vou Ainda andar Mais uma Aqui Para baixo Aqui Também Está Com trânsito A gente já pega A próxima Ali E já chega Na avenida das torres Eu estava até comentando Ontem com o meu amigo Alon Que o Eu tenho um voltímetro Aqui Que mede A voltagem Ai André Você vai falar Agora que o voltímetro Mede a voltagem Eu tenho um voltímetro Que eu acompanho ali E Eu fui colocando Muitas coisas no Fusca Por exemplo Ventilador Esses reloginhos Que usam lâmpada É Paral de milha Tudo isso vai Consumindo mais bateria Né Tem o DVD aqui Então As vezes eu estou Vou monitorando ali Que ele vai as vezes Caindo ali De 12 volts Mas Isso quer dizer Ó E mais o limpador De para-brisa Então isso quer dizer Que a gente está Que o Fusca está consumindo Mais do que O alternador Consegue carregar Mas O Fusca está com Um alternador Mas isso é só Em baixa rotação Então aqui A gente já pega Aqui Já pega A Avenida das Torres Quatro horas A tarde Já está Esse trânsito Imagine As seis Vai estar Muito mais Trancado Deixa eu guardar A minha máscara Aqui Olha o vento Que está aqui Olha como é forte O ventilador Aqui Guardar essa máscara Aqui Dentro do porta-luvas Para ficar bem Para não perder Aqui em Curitiba Agora Máscaras São obrigatórias Apenas Em ambientes De saúde Em ambientes Fechados Abertos Está tudo liberado O uso está opcional Mas no ambiente De saúde É obrigatório O uso de máscara Vamos guardar A máscara Quando eu Tinha Quando eu comprei O Fusca Falar Eu vi Que ele tinha Freio a disco Falei Ah então Freio a disco Aqui eu vou andar Igual um carro Moderno Vou poder frear Mais em cima Ter mais segurança Nossa Primeira chuva Que eu dei Eu dei uma Seguradinha mais forte Aqui tem radar 50 por hora Dei uma seguradinha Mais forte Travou assim Sabe Fiquei bem Nem preocupado Com a segurança E aí Depois que eu troquei Para os pneus Radiais Ficou bem melhor Ficou bem mais seguro Mas mesmo assim Trava Se você Lógico Aqui não né Mas Se você tiver Em alta velocidade Segurar Ele vai travar Então tem que tomar cuidado É Vou deixar o link Também na descrição Do vídeo Que eu fiz Sobre os pneus A roda Que eu usei Ficou bem legal Pessoal Pedia bastante Eu fiz Ficou Bem Bacana Então vocês viram Não precisei Passar nada No vidro Ele não embaçou Quando embaça Eu passo Detergente Aqui ó Tem uma Almotolia Aqui de detergente A água Com um pouquinho De detergente Bem pouquinho Aquilo lá Vai bem pouquinho Senão vira Aquela Anhaca Então aqui O Fusca O Fusca Está com as Paletas Relativamente Novas Está com Isofilme Bem clarinho Na frente O vidro está limpo Eu lavei o Fusca Recentemente Então vocês podem Perceber Que a A visão Mesmo O para-brisa Sendo pequeno A visão Está muito boa Para ir bem Tranquilo Com segurança O mais importante É segurança Então está aqui Liguei a luz Estou de Fuscão Eu sei o O limite Que tem o freio Do Fuscão Então eu vou aqui Mantendo a A distância segura Tranquilo Duas mãos No volante E falando com você Gravando para você Você vai Junto Comigo Aqui Já falei Do volante Também Assista lá A série Do meu Fuscão Vai em Playlist Tem lá A série Meu Fuscão 72 Aqui eu vou pegar A esquerda A esquerda Ali já é Avenida das Tocas Meu Fuscão 72 Eu falo Sobre alguns detalhes Do meu Fuscão Parei aqui Não sei se dá para ver Vou até tirar um pouquinho O capacete aqui Para ver o Fuscão Lá na No vidro Esse vídeo Vai ficar longo As vezes é bom Gravar um vídeo longo Né pessoal Vídeozinho longo Vídeos curtos Longos Tenho vídeos de 6 minutos Até 30 Então hoje Como está demorando Um pouco O trânsito Gravar um vídeo Mais longo Então você vai junto Comigo Hoje vai ficar um vídeo Só Não vou fazer edição Não vou fazer nada Vai ficar sem a vinheta O vídeo de hoje É fazer só com a abertura Na abertura Tem dois Patrocinadores Ótica Raio de Luz E Amanda Beanie Barber Então vou deixar o link Na descrição Precisando de óculos E precisando cortar o cabelo Fazer a barba Link na descrição Vamos lá pessoal Aqui tem um rio que passa Rio Belém Se eu não me engano As vezes se chove muito forte Esse rio Sai Como dizia Antigamente O rio sai fora da caixa As vezes transborda Pela Pela ponta ali É meio perigoso Mas hoje está Está garoandinho Né Então está bem tranquilo A Brasília Então chegamos Na Avenida das Torres A Avenida das Torres É basicamente Três pistas largas Aqui tem uma Quarta pista Mas Logo ela fica Só três Bem tranquilo Vou pegar a pista Da esquerda aqui É Parece que lá para São José Está chovendo mais forte Então vamos tranquilo aqui Mantendo O limite de velocidade Aqui na Avenida das Torres Está cheio de radar Vou fechar aqui Que está frio Vamos lá pessoal Aqui ó A grande questão é o seguinte Eu estou aqui ó A 70 por hora Mantendo a distância Isso que eu falei Que eu sei O limite do meu freio Você consegue ver Aquele carro vermelho Lá na frente Ele está aqui A uns três Quatro carros De distância Se ele freia Eu consigo parar Entendeu Com segurança Agora Com o O Fusca Freio a disco Se eu quiser freia muito Em cima Na chuva Aí Não dá boa Aí ele já Ele já trava E aí Meu amigo Travou Travou O pneu De um carro Que não tem ABS O pneu vai travar Ele vai sair Do rumo Que você está Então ele não vai mais reto Ele vai se perder O que tem que fazer Nesse caso Se prevenir Mas Às vezes acontece Você está De uma distância segura O carro da frente Passa um cachorro Passa alguma coisa Ele para Bruscamente Você tem que Frear mais forte Se você frear mais forte E travar o teu pneu A hora que travar Você tira o pé do freio E depois pisa de novo Travou de novo Você tira o pé E freia de novo Entenderam? Dá aquelas bombadas Até parar É isso que o ABS faz Só que muito mais rápido O ABS A hora que travou Ele alivia A pressão do freio Destravou Ele joga de novo a pressão Isso sem você perceber Então é basicamente isso Mantendo a distância segura Não tem Por que dar errado Uma vez Eu bati numa moto Estava indo eu Nesse mesmo caminho Acho que ali perto Do Rio Belém Que eu falei pra vocês O sinal parou Eu vim freando Normal Estava chovendo Uma moto Entrou na minha frente E parou do nada Aí eu freiei Travou e bateu Mas encostou no No pneu da moto O motoqueiro Fez beleza Assim Ele viu que ele Tinha feito Coisa errada Ele se enfiou na frente Fez beleza Fez beleza Eu quase desci pra Pra conversar Mas tava tudo bem Não derrubou o motoqueiro Deu uma encostadinha Então o Fusca Tem as suas limitações Mesmo que o freio é disco Então galera Pra não ficar muito longo O vídeo Olha que bonito Aqui ó A ponte estalhada Aqui Muito bonito A Avenida das Torres Então É isso galera Chuva Chuvinha Mantenha a distância Olha o carro freando lá Você vai na manha Vai na tua Reduz Vai tranquilo Seguindo isso Não tem porque Dar errado Não tem porque Dar acidente Vai na manha Quer acelerar Um pouquinho mais Faça Um dia de sol E uma pista Que o limite De velocidade Seja mais alto Que você tenha A visão da frente Não Vai querer correr Na chuva aqui Se acontecer Algum imprevisto Muitas pessoas Muitos motoristas Quando dirigem Na chuva Dirigem devagar Às vezes Tem motoristas Por exemplo Tem pessoas Que não dirigem Todos os dias Tem pessoas Aposentadas Que tem o seu carro Na garagem Que às vezes Um parente O filho Pede pra Levar em dia de chuva Então essa pessoa Vai com mais cautela Vai mais devagar Aqui ó O limite aqui é 70 por hora Tá 60 Bem devagarzinho Então tenha paciência Com essa pessoa Que tá na chuva Vá devagar Vá tranquilo Entendeu Pra não acontecer nada Pra você cuidar de você E cuidar Do carro Que tá lá na frente Ó lá Sinal fechado Já vai freando Já desliga o limpador Vai na manha Vai tranquilo Não tem por que Dar errado Então galera Obrigado por vocês Estarem aqui comigo Continua Continuem comigo Que vem coisa bacana Pela frente aí Agora parei Não entrou vento Voltou a embaçar Vou dar aquela abridinha aqui Continua comigo Que vem bastante coisa legal Não se esquece De se inscrever No meu canal Se inscrevendo Você me ajuda A trazer A não parar Com esses vídeos Tá bom Todo dia Tá chegando Seguidor novo Tá chegando Inscrito novo Isso é muito bacana Então continue comigo E Aquele Abraço 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 Obrigado.